Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vamos falar dele. Sim, caras! The Last of Us Parte 2. Suas versões oficiais e conteúdo digital já disponível. Mas antes, já mete a tábua no botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui. E caso não seja um inscrito do canal ainda, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos e gostando, se inscreva. Será demais você aqui com a gente. Caras, está acontecendo! Está acontecendo! Ainda há pouco, no evento da Sony State of Play, conseguimos ver finalmente mais um trailer incrível de The Last of Us. Onde já foi possível termos uma ideia sobre alguns acontecimentos que vão desenrolar no jogo. Vimos até que enfim o Joel e a data de lançamento oficial. Caso você ainda não tenha visto esse trailer, meu, para tudo! Para! Para! Para esse vídeo! Clique ali no cardzinho que está passando agora aqui em cima, ó, pra ver esse trailer. Tipo, você precisa ver, cara! Depois você volta pra cá, beleza? Se você já viu, bora comigo! Galera, poucos minutos, né, após o evento da Sony, já apareceu, né, disponível as versões oficiais que o game possui. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês em detalhes cada uma delas, beleza? Em primeiro lugar, claro, a versão de entrada do jogo, a versão padrão, né? Comprando hoje a versão digital na pré-venda, você vai ter acesso aí ao upgrade de capacidade de munição e ao manual de treinamento de criação de itens, né? Ambos são itens desbloqueáveis durante a campanha, pelo que eu pude ler aqui, né? Mas você fazendo a pré-venda, você já vai ter acesso antecipado a isso aí. Esse upgrade de capacidade, obviamente, aí vai possibilitar, né, o jogador a carregar mais balas na pistola da Ellie já no início do jogo. E o manual vai te dar de cara aí novas receitas, né, pra criação de itens, tá? Outro brinde de pré-venda é aí um avatar exclusivo por nome The Last of Us Part 2 Tattoo Avatar, né? Ele traz aí o desenho de uma tatuagem exclusiva que só quem fizer a pré-venda vai ter acesso, tá? Isso não está disponível pra venda separada. Essa edição, né, a versão padrão aí, ela tá custando na PSN R$199,90. Você já pode fazer a sua pré-venda se quiser. A versão Deluxe também já está disponível na PSN pelo valor de R$249,90, né? Ao fazer a pré-venda hoje, você também vai ter acesso aos mesmos itens que eu citei na versão de entrada, que é o upgrade de capacidade e o manual de treinamento de criação, fora o avatar exclusivo, né? Com essa versão, você também vai ganhar aí um tema dinâmico pro PlayStation 4, um conjunto com seis avatares da PSN, a trilha sonora do jogo em versão digital e um mini artbook digital produzido aí pela Dark Horse, responsável por artes incríveis em games, tá? Essa versão Deluxe é a mesma versão que a Special Edition, né? Porém, a Special, mostrada já lá fora, é física. Ela traz exatamente os mesmos itens, né, da versão Deluxe, porém, o mini artbook aí ali é físico, claro, né? E o game vem como a Steelbook Show de Bola. Eu fico até feliz porque, levando em consideração aí que, recentemente, né, a gente tem visto bastantes games, né, aqui no Brasil em seu lançamento vir com o Steelbook, existe sim, com certeza, a possibilidade, né, de The Last of Us Part II também chegar assim, cara. Se chegar, meu, compra certo. Esse jogo merece, na moral. E você, compraria? Na sequência, temos a edição de colecionador. Essa é do caramba, meu! Ela vai trazer consigo todos os brindes, né, todos os extras que eu já falei nas versões anteriores, tá? Porém, ela vem aí com um colecionável, uma estátua da Ellie, né, tocando violão, aquela cena clássica do trailer que foi nos apresentado já. Cinco adesivos, seis, o que parece ser broches, né, eu acho que é isso. O bracelete que a Ellie usa e uma carta de agradecimento junto a uma impressão em litografia, caras. Não há ainda, né, um preço divulgado pro Brasil, mas, caras, é certeza que é questão de dias, né, pras lojas aqui nacionais já mostrarem aí que vão trazer o jogo e colocarem aí o seu preço, tá? Por fim, a edição Ellie. Caramba! Essa é ainda mais robusta que a edição de colecionador. Porque, tipo, fora os trocentos itens, né, falados anteriormente, ela traz aí a mochila da Ellie em tamanho real, pelo que eu tô vendo aqui. Um disco de vinil com a trilha sonora do jogo, né, o que eles chamam de logopatch, eu acho que é o logotipo do jogo, né, mas pela imagem ainda não dá pra entender o que ele é. Se é uma placa, um... não sei. Mas vem isso aí também. E a caixa que vem tudo isso aí, ela também tem um desenho diferente aí da edição de colecionador, né? Parece que é o mesmo símbolo lá daquele avatar, da tatuagem e tal. Na PSN, galera, hoje, né, já é possível encontrarmos aí alguns itens do jogo pra venda, fora as duas edições que eu já citei aqui no vídeo. Temos 11 avatares, tá, disponíveis aí com o rosto de personagens importantes na trama do jogo, e você pode comprar cada um deles por R$1,50. Fora o pack de avatar da Ellie, né, que são quatro avatares dela no valor total aí de R$4,90. Uma atenção especial aqui pro avatar da mulher misteriosa, como eles citam aqui, mas que todo mundo já sabe, com 90% de certeza aí, será a Ana, né, mãe da Ellie. Está disponível também dois temas dinâmicos, pessoal, sendo um pago e outro gratuito. Se você ainda não tinha visto isso, corre lá pegar o seu, né, porque, meu, fica bem legal no console. Eu curti pra caramba, na moral, eu acho que esse tema, ele nem é de agora, tá? Eu acho que já tinha, né, mas eu não sabia. Se você ainda não tem, vai lá pegar, beleza? Que tá bem legal. Até o momento são esses, né, os itens, as versões, né, divulgadas do jogo, galera. E isso já de forma oficial, tá? Não se esqueça de deixar no comentário o que mais te interessou, qual versão você acha mais interessante. Se vir mesmo pra cá aquela Special Edition, né, vocês iriam comprar? Cara, eu já falei, eu compraria com certeza, com certeza mesmo. Mas vamos ter que esperar um pouquinho aí pra até as lojas, né, começarem a divulgar. Mas não vai demorar muito, eu tenho certeza. Com o hype que esse jogo tá, meu, não vai aí uma semana, um mês, pra eles já oficializarem aí quais as versões que virão física pro Brasil, né não? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, que ajuda absurdamente o nosso trabalho. Também sigam o Lil nas redes sociais, lá no Twitter, tô esperando você. E curta a nossa página oficial no Facebook, Gamer Lil Games, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!